A gente recebe aqui nos estúdios da Cultura FM, Fernando Moraes. Não é puxando o saco não, viu? Nossa, o chefe é topzera, eu falo pra ele. Mas já que estou com a mão aqui... Mas já que ele está aqui do meu ladinho, eu não vou perder a oportunidade. Deixa eu só chegar um pouquinho pra cá, né? Isso, isso. Melhor em quadrada. Só liga o microfonezinho aí. Ô, chefe, verdade. Estou na frente do chefe, você não pode fazer isso. Agora eu vou ficar vermelho aqui. Não coloca fone e dá nisso, né? Ele não faz a lição de casa. É, é, você vê. Estou brincando. Bom dia, Totó. Bom dia, Tati. Bom dia, Fernando. Seja bem-vindo. Você que já é de casa. Ah, eu já sou de casa. Está sempre por aqui, né? É, já chega colocando o pé no sofá, abrindo a geladeira. Entra pela cozinha, né? Já vai mexendo no café. Sempre bom, sempre muito bom estar aqui com vocês. A gente adora te receber e hoje um motivo muito especial. Aliás, já começo te parabenizando. Parabéns pra você também. Obrigada. Hoje é dia do comunicador. E o Fernando, comunicador nato, desde que se conhece por gente. Desde 83. Desde 83, tá bom. Entrega, Fernando. Olha só, vamos começar esse bate-papo com a seguinte colocação, Fernando. Eu estava até comentando com o Totó que o homem sempre teve a necessidade de se comunicar e de registrar a sua história. O homem pré-histórico fazia isso nas paredes da caverna, né? Na sua avaliação, hoje, nosso entrevistado sentado nessa cadeira, sobre o nosso papel, né? Nós como imprensa, como formadores de opinião, né? Qual que é a sua avaliação nesse aspecto? Olha, primeiro falar que é difícil você estar do lado de ser entrevistado, né? Sempre a gente bate papo, aqui conversa, realmente é diferente. Entrevistar é mais fácil, né? É bem mais fácil. Olha, Tati, eu vejo que hoje nunca foi tão fácil se comunicar com as ferramentas que a gente tem hoje à nossa disposição, né? E a mídia tradicional, o rádio, a TV, tá provando que estão aí sempre muito fortes, né? E o ser humano precisa de se comunicar. A gente brincando aqui sobre casa, sobre açúcar, né? Sobre chegar e já abrir a geladeira, a comunicação até entre os vizinhos, né? Pra conversar ali pelo muro e falar ali da vizinha, que não sei o que lá. O próprio bebê se comunica pelo choro. O bebê se comunica pelo choro. Antigamente, né? Quando o pessoal morava na zona rural, quando a gente tinha muito mais espaço pras crianças brincarem, a vizinha ia até lá na cerca falar com a outra vizinha, conversar com a outra vizinha. E nesse momento que a gente tá vivendo a pandemia, a gente nunca teve tanta necessidade de se comunicar. De manter contato. De manter comunicação, de manter contato, seja pela videochamada, que hoje temos várias opções, né? Então, essa necessidade de se comunicar, ela vem desde sempre e hoje mais do que nunca. É verdade, concordo. Aliás, Fernando, nós comunicadores, vou ter que me incluir aqui na jogada, porque com a pandemia e com a situação que nós estamos vivendo no mundo, parece que isso teve uma conotação ampliada, né? Uma responsabilidade social que tem o comunicador, né? De ser um porta-voz da sociedade, certo? Pois é, Toto, dentro dessa sua fala, falar sobre comunicador, né? Esse é um termo que tá sendo muito utilizado hoje, né? Porque todos nós somos comunicadores. O jornalismo, então, nem se fala, né? E tem esse papel muito forte agora, em tempo de tanta fake news e tanta notícia precisando ser apurada. O jornalista também é comunicador. E tem uma pesquisa que saiu ontem e achei bem interessante e eu resolvi compartilhá-la com vocês. Foi feita uma pesquisa a respeito de qual que é o apresentador, qual que é o comunicador que representa o veículo em que você consome, né? Sem dúvidas, o que saiu disparado foi o Fausto Silva, né? Certo. E até a Fernanda Montenegro apareceu aqui, que teoricamente não é comunicadora. É uma triste. Ou seja, não tá ali no jornalismo, não tá ali na apresentação, não tá ali na linha de frente. É uma atriz. Mas, como a gente tá falando nesse momento em que a gente precisa informar, precisa comunicar. A publicidade também é comunicação, né? E ela, uma figura maravilhosa do cinema e também da publicidade, aparecendo aqui entre os comunicadores mais importantes do Brasil. Ou seja, ampliou a palavra comunicadora aí, né? E aquilo que a gente tava... Desculpa te cortar, Fernanda. Aquilo que a gente tava falando anteriormente, hoje os canais pra se fazer comunicação estão mais ampliados, né? Então, assim, nós jornalistas, nós temos os veículos de massa já conhecidos, rádio, TV, né? Todas essas plataformas. Mas todo mundo tem seu nicho e onde e pra quem falar. Todo mundo tá no Instagram, todo mundo tá no Facebook. Fernanda Montenegro tem seu canal no YouTube, tem seu canal no Telegram, certamente. E ela tem o seu público. Por isso ela é tão ouvida, absorvida e reconhecida. É, e tem quem também já extrapola, né? Porque o grupo recente de comunicação tá em todos os meios, todas as mídias, né? Rádio, TV e também as mídias sociais, né? É, na, na, internamente, né? Ou seja, entre os veículos de comunicação, a palavra técnica, né? Que o nosso, de repente, nosso grande público não tá tão acostumado assim, mas é multiplataforma. Multiplataforma, isso. Ou seja, está em várias plataformas, né? Em todas as redes sociais, melhor, na maioria das redes sociais, porque hoje são muitas as redes sociais, né? É interessante, Tati, voltando a falar sobre as mídias tradicionais, né? Elas ditam, elas ditam a rede social. Por exemplo, o maior nome agora que tá se comentando, da rede social... Paulo Gustavo. Paulo Gustavo. Outro grande nome que tá se comentando agora, que vem de um reality show... Juliette. Juliette, né? Ou seja, partiu de poucos seguidores para milhões de seguidores através da mídia tradicional, né? Ou seja, a mídia tradicional pautando o jornalismo, a mídia tradicional pautando as redes sociais, e a gente tem muita felicidade em fazer parte da comunicação. Comunicação raiz, né, Totó? Isso. Comunicação tradicional. Cada um de nós tem as suas referências. Totó tem as dele. Você tem as suas. A Kelly tem as suas. E a gente vai aprendendo com os grandes comunicadores, formando a nossa comunicação e também elevando o nosso conteúdo. Mas deixa eu aproveitar, já que eu tô aqui, deixa eu aproveitar e perguntar, né? Qual que é a sua referência, Totó, como comunicador, e a sua referência, Tati, como comunicador? Aquele comunicador é que te representa, que você já consumiu, já imitou, às vezes. Ó, eu, quando eu comecei no rádio, tinha um cara chamado Barros de Alencar. Maravilhoso. E eu fazia um programa, na época, comecei fazendo esse programa, muito em cima do Barros de Alencar, porque a gente precisa de um ponto de referência e, no caso, naquela época era ele. E daí isso mudou, né? Bastante. Mas esse cara me... A maneira como ele usava... É, a maneira como ele usava pra se comunicar, pra se falar com as pessoas. Isso me influenciou bastante. Uma coisa interessante é que não ser repetitivo é uma coisa que chamava bastante atenção. Difícil, hein? É, exato. Desafio. Não ser repetitivo. E, realmente, isso ajuda bastante na comunicação, porque, às vezes, a gente decora três ou quatro frases e acha que isso aqui tá valendo, né, como um comunicador. Mas, na verdade, comunicação não é isso. É redundante, é chato, né? É, exato. O famoso se inscreve no canal, clica aqui pra curtir o... Ativa o sininho. Ativa o sininho. Arrasa pra cima. É um pé, né? É um pé. E você, Simão? Ah, Fernanda, eu sou mais novinha que o Totó, né? Eu não sou de gerações mais recentes. Minha referência é a Natália Arcuri. Pode ser que quem esteja nos acompanhando a conheça, porque ela já é mais dessa minha leva. Ela é um pouquinho mais velha que eu, de uma carreira extremamente consolidada, que ela fez na TV SBT Record. Depois ela saiu de repórter à apresentadora, saiu e virou youtuber como educadora financeira. Então, eu a consumo nessas plataformas com o conteúdo dela de educação financeira, educação financeira doméstica, aplicação, fazer multiplicar dinheiro, renda extra, que eu acho que são conteúdos bem palpáveis. Tá dando certo, viu? Tá dando certo. Tá dando certo. Não sei se você não ficou de carro até já. Muito certo. Eu tô investindo. Depois eu te dou uns macetes aí. Tá bom. Bitcoin, enfim. É um conteúdo que me interessa, mas a Natália, pra mim, ela é referência tanto nessa migração de um veículo pra outro, né? Ela saiu da TV e foi pra internet. E eu a admiro nisso, porque ela fez isso quando a internet era somato. E ela investiu, acreditou. Hoje ela é reconhecida como a mulher no mundo que tem o maior canal de educação financeira consolidado e liderado por uma mulher. Então, pra mim, ela é referência. E já serviu também muito pra locução. A forma como ela fala, como ela se porta, eu já me inspirei pra tentar imitar, né? Essa é boa também. Mas a gente usa como referência, realmente. Porque nada se cria. Tudo se copia. Tudo se transforma. Tudo se copia. E essa, Natália, pra mim, foi referência em muitos momentos. Só deixa eu dar um tempinho no papo aqui só pra dar um bom dia pra Patrícia, do Santa Terezinha, dando um bom dia aqui pra Tati, pro Totó. E ela gostou do negócio do açúcar. Açúcar. Bom dia, Patrícia. Você tem uma xícara de açúcar pra fornecer pra esse garotinho. Ela diz aqui que nós somos o máximo em alegria e satisfação. Obrigado. Ai, que querida. Obrigada, viu? Beijo pra você. Vermelhinho de novo aqui, ó. Maravilha. Pra gente encerrar, uma última colocação que eu queria levantar aqui nesse bate-papo é o seguinte. Você acredita que, apesar da globalização, né, e todas as suas facilidades que a gente já enumerou aqui, elas, né, a tarefa de nos comunicarmos hoje tá tão difícil quanto em qualquer outro período por conta daquilo que a gente já até citou, né, fake news, dificuldade com o excesso de informação, separar o que é verdade e o que não é verdade, a apuração, porque certas coisas é papel do jornalista, outras é dos comunicadores em geral, né, que é a população como um todo. É, eu não tenho dúvidas que hoje em dia tá muito difícil essa questão, até porque antigamente era muito fácil, né, pra você se manter informado, você sentava na frente do sofá, aliás, você sentava no sofá na frente da TV, ligava a TV e assistia o Jornal Nacional, né? Então era tudo o que... a gente consumia aquilo ali, sentava, assistia o Jornal Nacional na íntegra, né, e pronto, tava informado. E reproduzia no dia seguinte no trabalho pros amigos. Você viu ontem que o Cid Moreira falou, né, que o Sérgio Chapelein falou. Hoje, a gente... existem canais maravilhosos de notícia 24 horas por dia e se a gente ficar ali sentado 24 horas por dia, a gente tá sendo informado sem falar nas dezenas de redes sociais. Eu acho que nunca foi tão difícil, né, pra gente, tá por dentro de tudo, porque tá tudo acontecendo, tudo ao mesmo tempo e agora. Acompanhar essa velocidade. Acompanhar essa velocidade, por exemplo. É isso, Fernando. Isso aí é uma coisa que vai contra o fake news. E às vezes a pessoa consome fake news achando que, ó, eu troco a última informação que ninguém tem antes. Só que, na verdade, os grandes canais de informação, os grandes portais de notícia, de notícia, eles, logicamente, se a notícia é realmente afíblia, verdadeira, eles vão colocar pra todo mundo no momento que ela acontece. Não aquele WhatsApp que usam suplantar esse meio de comunicação. É, aquele blogzinho, aquele... Não, mas tá na internet. hoje em dia, isso, o buraco é tão mais embaixo, né? A gente vê realmente só a ponta do iceberg porque a gente vê quantas agências até são financiadas pra gerar fake news. É, algumas. Muitas? Brasil afora, muitas? E isso começou a cair bastante principalmente quando o pessoal começou a ver que propaganda estava financiando esse tipo de fake news e empresas. Eles começaram a receber a facada justamente onde mais dói, que é no bolso. No bolso. Aí agora funciona. Mas as grandes empresas de comunicação digital, Google e Facebook estão no esforço muito grande pra barrar esse tipo de situação. tanto o Google quanto o Facebook já tem iniciativas para jornalismo. Ou seja, tem treinamentos, subsídios inclusive pra jornalistas, pra redações ao redor do Globo. Estão aprendendo a lidar com o jornalista até porque acaba sendo um conteúdo que cai de graça na mão do Facebook e do Google, né? Porque os jornalistas, os portais de notícias produzem o conteúdo e caem de graça na mão deles. Então eles estão ajudando essa turma a entender a questão do digital e também estão entendendo a vida, o dia a dia do jornalista. Então tem várias iniciativas, inclusive de checagem tanto do Google quanto do Facebook e a gente espera um futuro muito breve com menos fake news e mais comunicação pra todos aí. E valorização da nossa classe, né, Fernando? Falou tudo. Fernando, obrigada. Pra gente encerrar, deixa eu só falar algumas curiosidades que eu tinha separado. Totó, eu sei que você está achando que o tempo está estourado, não briga comigo, não. Não, 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 não. O Fernando também está precisando ir embora, mas gente, peraí, dá uma valorizada aqui no meu trabalho. Olha só, alguns diferentes métodos que envolviam a emissão e a recepção de mensagens pra provar que o homem, desde que o homem é homem, ele precisa se comunicar e dar jeito pra isso. Na Idade Média, se utilizavam-se de mensageiros que tinham que percorrer grandes distâncias durante vários dias ou até meses pra entregar importantes recados. Aí nasceu o maratona. É, verdade. Foi justamente uma entrega de mensagem, o cara morreu no final, mas também... A mensagem não chegou, não cessou aquela guerra, porque o recado não chegou. Pois é. Daí também outros métodos, uso de aves, né, principalmente os pombos, que muita gente acha que é só uma expressão, mas acontecia mesmo. Então, uma ideia, já aproveitando aqui na minha felicidade, semana passada encontraram na Inglaterra um desses pombos que participou da Segunda Guerra Mundial, o coitadinho de ter parado lá no lugar, o professor acabou não aguentando, né, morreu, numa chaminé, o cara foi fazer a limpeza. Imagina que a chaminézinha estava suja também, né, de 70 milímetros. Meu Deus do céu, hein? E tinha lá o esqueleto de um pombo com o tubinho da mensagem ainda amarrada aos pés. Não acredito. Olha que demais, tá vendo? E algo recente, né? Depois o mundo foi evoluindo e aí veio a invenção do telégrafo e depois, mais notadamente, do telefone. Aliás, hoje é dia de Marechal caindo com o dono também, que foi um grande... Patrono. É o patrono das comunicações. Patrono das comunicações. Exatamente. E ele teve, com essa coisa do telégrafo, atravessou... Ele pegou esse período. Demais, né? E de lá veio o rádio... E aí foi evoluindo. Rádio, TV, do telefone pulou pro celular, os tijolões e hoje os smartphones. É, isso mesmo. Ainda bem que eu nasci nessa geração. Só uma curiosidade, a TV no Brasil, a referência dela é o rádio. Por quê? Os comunicadores de rádio, à época, foram pra TV. Não tinha... Como que eu vou colocar gente pra falar na TV? Quem tá acostumado a falar é radialista. Então trouxeram a galera da TV pro rádio. Por isso a grande... Do rádio pra TV. Do rádio pra TV, perdão. Por isso a grande diferença da TV feita no Brasil pra TV feita nos Estados Unidos. Quando trouxeram pessoas do cinema para a televisão. É um verdadeiro show, né? Então, por isso, os comunicadores de TV, Lerce Fausto Silva, Silvio Santos, Raul Gil e tantos outros aí, vieram do rádio pra TV e estão há tanto tempo aí consolidados e todo mundo ama.